E aí meus cabazos, como é que vocês estão? Bom, vim trazer pra vocês o meu novo pack de otimização, o Ultra Pack de otimização. Nesse novo pack tem muitas coisas novas que eu adicionei pra vocês e que eu vou estar melhorando quase que 100% o desempenho dessa sua batata. E caso não mude nada, eu não me chamo Zeruan, e sim Enzo Kimiplay Underline Dark Underline Ghost Underline 21. Mas tá sim querendo ficar enrolando, senta a bunda na sua cadeira de plástico e vem comigo. Então vamos lá, pra onde você tá conseguindo baixar essa minha paixinha nova, esse meu novo pack de otimização, Ultra Pack de otimização, você vai ter que entrar no meu servidor do Discord. Sim, ao invés de vocês terem que acessar o encurtador, vocês só vão ter que entrar no meu servidor do Discord, pegar os carros necessários, ir lá no canal de downloads e estar baixando esse meu novo pack, Ultra Pack de otimização. Eu resolvi fazer assim porque assim eu consigo tirar o encurtador e todo mundo sai ganhando. Eu ganho membros novos e vocês ganham a paixinha totalmente de graça sem ter que passar por encurtador nenhum. E um pedido meu, não entrem lá só pra baixar a paixinha, interajam, tem bastante coisas legais pra vocês estarem fazendo dentro do meu servidor. Tanto pra interagir com pessoas, mandar foto do seu setup, quanto mais você interage você ganha cargos especiais, tem otimizações exclusivas, arquivos exclusivos pra quem vira boosters e etc. Mas tá, depois de conseguir baixar esse meu novo pack de otimização, joga ele pra sua área de trabalho. Assim que ele estiver aqui, dá o botão direito, extrair aqui, ele vai estar pedindo uma sinha e assim é bem fácil, Z1 Ultra, dá um ok, pronto, já terminou de extrair. E aqui dentro, mano, tem 16 pastas que vão estar otimizando o seu computador por inteiro, por isso o nome Ultra Pack. Algumas coisas que estão nessa paixinha aqui, eu também peguei do meu pack especial de 20k, mas também tem bastante coisas novas, que eu vou estar mostrando pra vocês mais ao fundo ao decorrer desse vídeo. Mas tá, começando pelo básico, pelo backup. Aqui você vai estar criando ponto de restauração pra caso algumas dessas otimizações não tenham funcionado bem pra você, ou seja, piorou o desempenho do seu PC, você pode estar restaurando pra sim estar revertendo as coisas que você fez. Então, chegando nessa tela, clique em criar, aqui você pode estar colocando qualquer nome que você queira, mas bote um nome que você saiba identificar. Colocou o nome, depois caso você queira restaurar o seu PC, só vem em restauração do sistema, avançar e aqui vai estar o nomezinho que você colocou lá na hora de criação do ponto de restauração. Seleciona ele, clique em avançar, avançar e pronto, assim ele vai estar restaurando o seu PC pra caso você necessite futuramente. Mas tá, cria o ponto de restauração, pode voltar. Vamos vir agora aqui pro básico, e aqui no básico, como vocês podem ver, tem bastante coisinhas novas pra gente estar otimizando o nosso PC. Começando aqui pela primeira, otimizar todas as configurações do Windows, isso aqui vai estar fazendo uma geral, aqui nas suas configurações padrão do seu computador. Isso aqui também é bem interessante pra caso você acabou de formatar o PC e você não quer até configurar coisa por coisa, dá o botão direito e executa como administrador. Lembrando, todas as BATs, todos os programas que tiver dentro dessa minha pastinha, você tem que executar como administrador. Porque senão assim, ele não vai estar aplicando as modificações que a gente quer que ele faça. Então lembre-se sempre de executar como administrador. Agora aqui no 2, desativar programas de inicialização, mas só avisando, se você usa algum programa e você necessita que ele inicie junto com o seu PC, você não execute essa BAT. Porque se você executar essa aqui, mais nenhum programa, tanto dos programas novos quanto dos antigos que você já tem no seu PC, nenhum deles vai estar iniciando com o seu PC. Ou seja, mais nenhum programa vai estar sendo iniciado junto com o seu PC. Então tome cuidado ao você estar executando essa BAT, porque se você for uma pessoa que precisa que algum programa inicie junto com o seu PC, não vai estar mais funcionando. No terceiro, remover Cortana, eu tenho certeza que muitas pessoas ainda tem a Cortana no PC porque não sabem como remover. Então tá aqui, fiz uma BATzinha rapidona pra vocês, executa como administrador e pronto, a Cortana já foi removida. Desativar efeitos visuais, também uma BATzinha que vai fazer isso aqui automaticamente pra você. Desativar localização, Smart Screen, atualizações automáticas. Isso aqui vai estar desativando as atualizações automáticas do Windows Update. Ou seja, você vai continuar com o Windows Update ativado, mas ele não vai estar mais atualizando automaticamente. Desde ativar o AC, controle de contas, ou seja, não vai aparecer mais aquela mensagem perguntando se você quer executar tal coisa como administrador. O MS Config, basicão, executa ele, vem em serviços, ocultar todos os serviços. E aqui você vai desmarcar todos os serviços, menos o da sua placa de vídeo ou placa integrada e dos launchers que você baixa nos seus jogos. Como por exemplo, a Steam e Epic Games. O resto você pode desmarcar tudo. Desmarcou, aplica, dá um OK, fechou, podemos voltar. Agora aqui no avançado, essas paixinhas que estão aqui já estavam também no OPEC de 20K passado aí que eu postei pra vocês. Aqui dentro de cada paixinha vai estar explicando o que cada tweak vai estar fazendo no seu PC. Então vem aqui, lê o que isso aqui vai estar fazendo no seu PC. Gostou, quer executar, vem aqui, executa, como administrador e pronto. Terminando de fazer tudo isso daqui, pode estar voltando. Na alguma hora em otimizações do sistema. A primeira, desativar serviços. Você está desativando vários serviços que são desnecessários pro seu computador. Otimizar o Explorer, ou seja, vai estar otimizando o seu gerenciador de tarefas. Tweaks essenciais, como o próprio nome já diz, vai estar executando alguns tweaks que são essenciais pro seu PC. Desativar notificações, ou seja, não vai estar mais exibindo aqueles pop-ups chatos que fazem você perder desempenho. Diminuir o input lag do monitor e ativar a tela cheia exclusiva. Lembrando, execute todos como administrador. Pode estar voltando. Agora aqui na parte de CPU, como vocês podem ver, tem bastante tweaks novos que eu adiciono aqui pra vocês. Lembrando que cada bat que você vai estar executando aqui, vai estar aumentando sim o desempenho do seu processador. Mas também a temperatura dele vai aumentar. Então se você notar um aumento de temperatura muito elevado, vem aqui e executa essa última bat. Que isso aqui vai estar desativando o Turbo Boost. Fazendo assim a temperatura ficar um pouquinho mais abaixo ou até estabilizar. Mas tá, aqui na primeira vai estar executando alguns tweaks essenciais pro seu processador. O segundo vai estar desativando o Core Parking. O terceiro vai estar desativando o Registro de Energia. O quarto vai estar desativando o Processo Inativos. Ou seja, se tiver algum processo em segundo plano que não tá respondendo, ele vai estar fechando. O quinto vai estar ativando o desempenho máximo do seu processador. Isso daqui é o que pode causar mais superaquecimento no seu processador. Então se você ativar isso daqui e notar um aumento de temperatura muito alto, vem e desativa o Turbo Boost. Desativar serviço de compartilhamento. Desativar estimativa de energia. Isso aqui é só pra quem tem notebook. E lembrando, ele só execute isso aqui se você usar sempre o seu notebook na tomada. Porque senão, a sua bateria vai comer aqui num duro. Desde ativar o Power Trutling. Isso aqui você só faz se você tiver computador de mesa. E aqui no 9, você só mexe nisso daqui caso você note um aumento muito grande de temperatura do seu processador. Podemos estar voltando. Agora aqui na parte de GPU, vai ter alguns tweaks essenciais pra todas essas GPUs. Ou seja, tanto pra NVIDIA, AMD e Intel. E aqui na NVIDIA tweaks, são tweaks específicos somente pra NVIDIA. Agora aqui no disco, você vai selecionar se você tem SSD ou HD. No meu caso, tem SSD, então vai estar começando pela SSD. Aqui você vai estar ativando o Fitsil Behavior. Isso aqui vai estar otimizando o DDP em geral do seu SSD. No 2, vai estar desativando a desfragmentação automática. Porque caso você não saiba, se você desfragmentar o seu SSD, isso pode estar diminuindo a vida útil dele. Então vem aqui e desativar a desfragmentação automática dele. Aqui no Limpar Lixo, vai estar limpando todo o lixo que tiver armazenado aí no seu disco. Então qualquer arquivo de log, arquivo temporário e etc, ele vai estar removendo. E aqui, desativar serviço de hibernação. Ao você estar desativando o serviço de hibernação, você vai sim estar ganhando mais espaço aí no seu disco. Porque isso aqui consome espaço do seu disco. Mas, o seu computador pode demorar só um pouquinho mais pra estar iniciando. Porque isso aqui meio que deixa o seu computador num estado de hibernação, como diz o nome. Fazendo assim, ele iniciar mais rápido. Então se você desativar, ele só vai iniciar um pouquinho mais lento. Mas isso aqui, não vai te incomodar tanto. Agora aqui no HD, também vai ter como ativar o Fitsub Behavior. Aqui você vai estar ajustando o tempo de natividade do seu HD. Aqui no terceiro, ao invés de desativar, você vai estar ativando a desfragmentação automática. Porque ao contrário do SSD, isso daqui pro HD é bem benéfico. Aqui no 5, no 6, é basicamente as mesmas opções que tem lá no SSD. E aqui, desfragmentar e otimizar disco. Basicamente as opções que eu coloquei aqui. Mas aqui é caso você queira fazer manualmente. Então aqui, se você tiver SSD, você vem, seleciona o SSD e vem, clica em otimizar. E se você tiver HD, clica no HD, clica em analisar e depois clica em desfragmentar. Agora aqui na RAM, tem 6 tweaks específicos pra estar melhorando o desempenho da sua memória RAM. O primeiro vai estar executando alguns tweaks gerais pra sua memória RAM. O segundo vai estar aumentando o tamanho do cache da sua RAM. O terceiro vai estar desativando a sincronização automática do relógio. Ou seja, o seu relógio, ele não vai mais sincronizar automaticamente de acordo com a rede do seu computador. Então se você utiliza isso, você não desativa. Aqui no aumentar a memória RAM, isso aqui serve mais pra aquelas pessoas que tem pouca memória RAM. E ela fica sempre no talo, ou seja, você abrir algum jogo, a sua memória RAM fica basicamente em 100% de uso. Isso daqui vai sim aumentar a sua memória RAM. Mas o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar pegando uma parte do seu HD ou SSD pra estar usando como RAM. Mas lembrando, isso aqui só vai funcionar caso a sua RAM esteja no 100% e você precise de mais. Daí sim ele vai retirar uma parte do seu SSD ou HD pra estar te dando mais RAM. Aqui em diminuir serviços é um CVC host, simplesão, basicão. Ao você estar executando ele, você vai escolher quanto de RAM você tem. No meu caso eu tenho 16, vou estar digitando 5, dar um Enter e pronto. E aqui no 6 você vai estar desativando a política de desempenho da RAM. Isso aqui é bem parecido com aquela política de diagnóstico que tem no computador. Podemos estar voltando. Aqui em Debloat vai ter um menuzinho que eu fiz aqui pra vocês pra vocês estarem deblotando aí os seus programas e também o seu Windows. E a parte Debloat, pra quem não sabe, significa que você vai estar deixando o seu aplicativo ou seu Windows o mais cru possível, deixando somente o essencial. Eu vou estar dando o exemplo aqui do Windows. Tem essa opção aqui pra vocês estarem ativando. Isso daqui vai estar removendo todos aqueles programas que você não precisa que tem no seu computador. Ou seja, se no seu computador tem o Solitari, o Skype, o PowerPoint, o Excel, aquele programa de pessoas, de câmera e etc. Tudo isso daí ele vai estar removendo pra você e deixando somente o essencial. A mesma coisa vai acontecer com os seus navegadores. Vai estar removendo tudo que não presta, tudo que pesa, tudo que é inútil e deixando somente o essencial pra você estar conseguindo navegar aí sem muitos problemas. E aqui, cara, é simples. É só você vir, colocar o número que você quer, dar um Enter e pronto. Já vai ter deblotado. Agora aqui no Conexão também tem um menuzinho que eu fiz aqui pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, tem seis opções pra vocês estarem otimizando aí a sua conexão com a internet. A única opção que eu não recomendo tanto assim vocês fazerem é a otimização de Firewall. Porque Firewall é um negócio bem complicado. Então essa aqui você só mexe caso você queira realmente testar. Testar pra ver se vai melhorar ou não. Mas se você notar alguma perca enorme de desempenho, ou se a internet não funcionar mais, ou alguma coisa do tipo, execute o ponto de restauração. Agora aqui em periféricos, vai ter otimização tanto pro seu mouse, teclado, monitor e USB. Então aqui na primeira parte do mouse, eu venho aqui, executo esses dois tweaks, que vai estar diminuindo o input lag do seu mouse. Do teclado a mesma coisa. Do monitor a mesma coisa. Esses tweaks que estão aqui também estão lá na otimização de sistema. Mas eu coloquei aqui novamente pra casa você esqueça de executar. E o USB também a mesma coisa. Isso daqui tá relacionado mais a latência, né? O input lag, tanto do seu mouse, teclado, monitor e USB. Aqui na reddit você vai ter várias reddit que você pode estar ativando pra estar melhorando o desempenho do seu PC. Tanto o switch de energia, memória, input lag do mouse, tempo de resposta, serviço de print, bluetooth, maps, smart screen, windows defender, teclas de aderência e etc. E aqui também na pasta de reddit você vai ter as reddit que você vai poder estar revertendo todas aquelas reddit ali. Então se você vir aqui, executou uma, testou, você não notou nenhum ganho de desempenho ou piorou teu desempenho. É só você vir aqui, reverter reddit, achar ela aqui pra estar habilitando novamente. Aqui no 13 é o Windows 32 Priority, basicão. Aqui você vai escolher se você quer mais FPS ou menos input lag. E aqui, caso você queira, vai estar voltando ao valor padrão, ou seja, vai estar deixando o padrão do Windows. Aqui no plano de energia vai ter alguns planos de energia, tanto do Windows, planos de máxima performance, planos da revision, planos de alguma ISOs custom. Como por exemplo, do Atos, de GOS, QNOS e RVOS. Planos gringos, ou seja, de planos de youtubers gringos e empresas gringas. E planos da AMD. Então aqui vai ter vários planos de energia que você pode vir aqui, aplicar e testar pra ver qual que é o melhor pro seu computador. E pra vocês estarem aplicando, vem aqui nessa primeira pasta, adicionar plano de energia. Vai estar executando esse programa aqui. Caso ele não abra, não apareça nada na sua tela, aqui embaixo, abaixo de tarefas, vai estar o iconizinho dele. É só clicar nele. Assim que você chegar aqui na telinha dele, vem em arquivo, importar plano. Vem aqui na pastinha do meu pack, plano de energia, plano de energia, e aqui você vai escolher qual plano de energia você quer estar testando. Eu vou estar importando aqui o da revision, clicando abrir, pronto, já importou o plano de energia da revision. E aqui pra mim tá aplicando, só clicar em cima, clicar nesse check e pronto, já tá aplicado o plano de energia que eu escolhi. Terminando isso aqui, pode estar fechando aqui. Vem aqui no barco de tarefas, fecha ele aqui também. Pronto, já aplicamos nosso plano de energia. E agora aqui em apps, são alguns programas que eu considero essenciais vocês terem instalado e também serem executados aí no seu computador. O primeiro é um programa que vai estar limpando a sua memória RAM a cada um determinado período de tempo. Ou seja, se você colocar pra limpar a sua RAM a cada 5 minutos, a cada 5 minutos, ele vai estar liberando mais espaço pra você estar utilizando aí da sua memória RAM. Então vem aqui, executa o setup dele, instala tudo bonitinho, tudo certinho. Chegando aqui, abre as configurações, deixa exatamente como está aqui no meu. E aqui você vai estar marcando essa caixa aqui embaixo, que é que você vai escolher o tempo que você quer que ele otimize a sua memória RAM. Eu recomendo deixar em 5 a 10 minutos, mas se você tem pouca memória RAM, ou seja, 4 GB ou menos, eu recomendo estar deixando em 3 minutos. Terminou de configurar, se quiser pode vir aqui, lógico, em otimizar. E aqui embaixo vai estar mostrando o quanto de memória RAM ele liberou pra você. Uma coisa boa desse programa também é que, obviamente, ele fica rodando em segundo plano pra estar limpando a sua memória RAM. E a outra é que ele não consome quase nada do seu computador. Como você pode vir a estar consumindo apenas 2 MB na minha RAM e 0% do meu processador. Então isso aqui é bem leve e te ajuda bastante. O Shutup 10 é um programa que está relacionado à parte de privacidade do seu computador. Então vem aqui, executa ele como administrador. Que aqui ele vai estar desativando algumas opções que não tem nas configurações normais do seu computador. E que aqui você vai estar conseguindo desativar. Chegando aqui, o que eu recomendo que você está fazendo? Se você quiser, você pode estar vendo aqui em ações. E aqui, aplicar as configurações que o programa recomenda que você aplique. Ou seja, todas essas configurações aqui que tiver com Yes, Yes, Yes. Ele vai estar aplicando isso aqui pra você automaticamente. Mas, se você quiser seguir uma recomendação minha. Vem aqui em File. Import Settings. E aqui você vai estar importando a minha configuração personalizada. E assim que você selecionar a minha configuração. Ele vai estar habilitando aqui várias opções que vão estar desativando algumas coisas inúteis. Relacionada à privacidade do seu computador. Terminando, podemos ir aqui pro MS Utility. Isso aqui é bem básico. Todo mundo já conhece. Mas caso você não conheça. Acha essa placa de vídeo. Verifique que se aqui no final está escrito MSI. Se tiver escrito MSI. Marca a caixinha dela. Tira de indefinido. E coloca em Hi. Aplica. E pronto. Privacy HiPiler também está relacionado à parte de privacidade do seu computador. Só que aqui, além de ter opções relacionadas à privacidade. Tem opções relacionadas ao Windows Defender. Microsoft Store. Cortana. Look Screen. Edge. Windows Media Player. Vindo aqui na parte de telemetria e diagnóstico. Aqui, como vocês podem ver. A maioria dessas opções aqui. São recomendadas se estarem desativando. Então vem e marca todas elas. Marcou tudo, fechou. Podemos vir aqui para sistema. Aqui sistema é a mesma coisa. Pode vir aqui e pode estar marcando tudo. Windows Defender também. Se você quiser, você pode estar vindo aqui e desmarcar. Mas isso aqui só vai servir para caso você ainda utilize o Windows Defender. Para caso ele ainda esteja instalado no seu computador. E por que eu estou falando isso? Porque basicamente tem um programinha aqui que vai estar removendo o Windows Defender completamente do nosso PC. Então se você for executar esse programa aqui, você não precisa estar mexendo aqui. Aqui na Microsoft Store. Eu recomendo você estar deixando somente a primeira marcada. Aqui no Cortana, como a gente já removeu a Cortana, você não precisa estar mexendo aqui. Mas se você quiser ir e marcar todos também, pode estar marcando. Look Screen é a mesma coisa. Marca todos. Do Edge. Eu não utilizo o Edge. Então vou estar vindo aqui e vou estar marcando tudo. Windows Media Player, a mesma coisa. Pode estar vindo aqui e pode estar marcando tudo. Terminou? Pode fechar. E agora aqui chegando na parte do DF Control. Esse programinha aqui, ele vai estar desativando completamente o seu Windows Defender. Mas lembrando, antes de você clicar aqui para estar executando ele. Vai nas suas configurações de segurança do Windows e desative a proteção em tempo real. Porque se você vier aqui e tentar executar esse programa, o seu Windows automaticamente vai estar deletando ele da paixinha. Então desative a proteção em tempo real primeiro, para depois vocês virem aqui e estarem executando o programa. Desative a proteção em tempo real. Vem aqui em cima, dá botão direito, executar como administrador. Essa daqui é a telinha dele, bem simples. E para você estar desativando o Windows Defender, simples, mano. Vem aqui na primeira opção, clica nela e fechou. O seu Windows Defender já foi desativado. E aqui no Ruby X64, é basicamente a mesma coisa do DF Control, só que aqui vai estar desativando o seu Windows Update. Então a mesma coisa, executar como administrador. Aqui você vai estar marcando essas duas caixinhas aqui e vai estar clicando em Apply Now. E ao vocês estarem fazendo isso, ele vai estar desativando o seu Windows Update. Mas lembrando, com o Windows Update desativado, a sua Microsoft Store não vai mais funcionar. Porque ela depende do Windows Update ativado. Mas beleza, terminou de configurar. Pode estar fechando e pode estar voltando. E agora aqui, na nossa última pasta, em jogos, vai ter algumas otimizações específicas para alguns jogos que eu coloquei aqui, que é o que o pessoal mais joga. Minecraft, Roblox, Fortnite e Valorant. Eu fiz aqui um menuzinho bem simplesinho, que é só vocês virem. Está colocando o número do jogo que você quer otimizar e está dando um Enter. E pronto, ele já vai estar otimizando automaticamente o jogo que você escolheu. E caso você queira reverter as modificações que você fez, só vir aqui nesse segundo abate, dar o botão direito, executar como administrador e pronto. Ele já vai ter revertido as coisas que você mexeu aqui. E é isso, rapaziada. Terminando de mexer em todas as pastas. Pode estar fechando, pode estar salvando em algum lugar. E agora, o que você vai ter que fazer é reiniciar o seu computador para estar aplicando tudo 100%. Depois de reiniciar, fechou, mano. Vai jogar e aproveite seus FPS a mais. Mas bom, rapaziada. Basicamente, esse é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no meu canal, que isso ajuda demais. Vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho